11 horas e 32 minutos, a Mirna Abreu está aqui nos nossos estúdios, vamos começar com as notícias do Legislativo, porque nós seremos uma mudança aí, né Mirna Abreu? A gente tem falado bastante das reuniões extraordinárias, mas as ordinárias vão retornar. Seja bem-vindo e bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia a vocês de casa. É isso mesmo, as reuniões ordinárias já têm data para estarem de volta aqui no Legislativo Campineiro, dia 22 de fevereiro. Lembrando que a gente tem um ato da mesa anterior que fala da questão do funcionamento do Legislativo até o próximo dia 18, e então saiu hoje no Diário Oficial do Município dois atos da mesa, duas portarias justamente disciplinando como vai ser a partir do dia 22 de fevereiro. A principal mudança é a volta, então, das reuniões ordinárias às segundas e quartas-feiras, a partir das 6 horas da tarde, como eram antes das medidas de proteção contra o novo coronavírus. A gente lembra que a última reunião ordinária aconteceu em 23 de março do ano passado, e desde então nós temos as reuniões e debates extraordinários. Ainda de acordo com as novas regras, está autorizada a presença de parlamentares em audiências públicas e nas reuniões de comissões temáticas da casa, mas ainda há possibilidade dos encontros acontecerem de forma online. Nas reuniões ordinárias às segundas e quarta-feiras, só os parlamentares e a equipe de servidores aqui do Legislativo é que poderão ficar no plenário, não sendo ainda possível a presença, ou seja, a abertura ao público em geral ou mesmo a participação dos assessores dos vereadores. Nós temos ainda também um ato normativo que está dizendo que o expediente dos gabinetes dos vereadores, que vão poder passar a realizar atendimento ao público apenas nos gabinetes, vai ser das nove da manhã às três da tarde, de segunda à sexta-feira, mediante agendamento e, claro, com os protocolos mínimos de distanciamento e tudo mais. E os setores administrativos da casa deverão funcionar com, no máximo, três servidores em regime presencial. Portanto, é a volta dos trabalhos presenciais da Câmara de Campinas, mas ainda com todos esses protocolos de segurança em relação à propagação do novo coronavírus. Então, a mudança agora, segunda e quarta-feira, seis horas da tarde, a partir do dia 18 deste mês. Não, a partir do dia 22, 18, Gabriel, que é a próxima quinta-feira, não, mas na quarta, dia 17, a gente ainda tem a reunião extraordinária de manhã. E as medidas vão até o dia 18, de acordo com o ato anterior, que seria na quinta-feira. Então, a partir da próxima semana, já vale esse novo ato que foi aí publicado hoje. Bem explicado, então, a partir do dia 22, então, às seis horas da tarde, as reuniões ordinárias. Ontem, nós tivemos a reunião da Comissão da Mulher, né, Mina Abreu? Isso, foi a primeira reunião do ano de 2021 e aconteceu pelo sistema de deliberação remota, com a participação de convidados e dos próprios parlamentares pelo sistema virtual. Acompanhe. A comissão debateu a recente implantação do serviço de responsabilização do autor de violência na cidade de Campinas. Essa discussão sobre o serviço de responsabilização e reeducação do autor de violência é um tema que nós temos tratado já há algum tempo na Comissão da Mulher. Começamos esse debate lá em 2019, quando começamos a fazer essa discussão e no final de 2019, então, a gente tem o anúncio da Prefeitura Municipal, e a Elza está aqui, né, representando aí a coordenadoria da mulher, que o serviço entraria em funcionamento na cidade de Campinas, o que, assim, na minha opinião, é uma grande conquista, vou falar mais sobre isso. Esse, esse, o funcionamento do centro teve o seu início adiado por conta da pandemia, 2020 foi um ano muito atípico, mas ele entra em funcionamento agora no fim de 2020. A vereadora Mariana Conte presidiu a comissão, que conta ainda com a vereadora Guida Calisto, que já está em casa se recuperando de Covid, Paola Miguel e Débora Palermo, além do vereador Gustavo Peta. Portanto, a comissão conta com quatro mulheres. Muita satisfação que eu participo da reunião da comissão da mulher, que a Mariana colocou nessa primeira legislatura que a gente tem quatro representantes dentro da casa, que é o maior, desde a história de Campinas, é um recorde, essa representação ainda é muito pequena para a cidade que a gente tem, mas já é o começo da transformação que a gente pode fazer aqui. A Mariana colocou muito bem a Lei Maria da Penha, a importância dela, e eu queria ressaltar como que nesse período de pandemia, esses equipamentos que protegem as mulheres fez falta. Muitas vezes a gente consegue ter apoio saindo de casa, quando a gente vai para o trabalho, quando a gente acaba encontrando uma amiga, porque a gente se sente segura, inclusive, para fazer a denúncia. E com a pandemia isso não acontece. Com a pandemia a gente está em casa, essas mulheres que sofrem agressão ficam em casa todos os dias com seus agressores, e elas não conseguem espaço para realizar a denúncia. Embora existam programas para o empoderamento da vítima, que tem a finalidade de acabar com a violência, ainda são poucas as políticas voltadas para o agressor não cometer violência em um novo relacionamento. Em Campinas, eu acho que nós temos avançado na defesa da mulher e isso vem da criança junto. Nós temos hoje a DDM, Delegacia da Mulher, 24 horas, que foi uma conquista também, trabalhar 24 horas. E porque a violência contra a mulher ocorre em todas as camadas sociais. Às vezes a gente pensa que é só mais com a periferia, nas comunidades, mas ali no Conselho Tutelar eu atendia e atendi muitas mulheres de classe alta, vamos dizer, abastadas e condomínios fechados, que relatavam para nós ali violência doméstica. Para mim foi bastante esclarecedor, eu procurei aqui também colher as informações, compreender melhor o trabalho, o serviço que está sendo criado, cumprimentar também a Tamara e a Cleusa, que representam dois mandatos muito importantes aqui na nossa casa, do vereador Cecílio e da vereadora Guida. E, como disse no começo, vão procurar ser um parceiro, estar sempre à disposição para fortalecer a luta das mulheres aqui na cidade de Campinas, pela igualdade de gênero, contra a violência, a opressão e tudo o que significa esse estado de violência que nós vivemos hoje na nossa cidade e no nosso país. Olha, e a Comissão de Educação aqui da Câmara de Campinas lançou uma campanha e um abaixo assinado pela vacina na reabertura das escolas para quem trabalha nas unidades de ensino. A Comissão de Educação da Câmara de Campinas lançou uma campanha que já conta com mais de 6 mil assinaturas em apoio à prioridade na vacinação para os trabalhadores da educação. Logo após a vacinação dos trabalhadores da saúde, dos idosos, nós entendemos que os trabalhadores da educação precisam ser vacinados para garantir um retorno seguro às atividades presenciais nas escolas. Nós já estamos vendo aí as escolas voltando, as escolas particulares já voltaram, as escolas estaduais estão voltando, em março a programação para a volta das escolas municipais e a única forma de garantir um retorno seguro para a vida e para a saúde de todos os trabalhadores e também dos alunos é a vacinação urgente dos trabalhadores da educação. Então, por isso que essa campanha está sendo feita pelas redes sociais, nós vamos entregar esse abaixo assinado tanto para o prefeito da cidade como para o governador do estado. É muito importante que os trabalhadores da educação sejam rapidamente vacinados sobre pena de haver contaminação e também de novo fechamento das escolas, como tem acontecido em alguns casos. Então, todos devemos apoiar essa grande campanha pela vacinação urgente dos trabalhadores da educação na nossa cidade. E você que quer participar da campanha, as informações estão no site www.campinas.sp.leg.br. Lá na notícia sobre essa campanha da comissão, tem o link do abaixo assinado e aí vai aparecer um formulário que você vai preencher os seus dados e dar a sua opinião a respeito deste tema, www.campinas.sp.leg.br. Certo, Mirna Abreu. Muito obrigado pelas notícias do Legislativo. Volta daqui a pouco com as notícias da Metrópole? Combinado, daqui a pouco eu volto. Combinado, daqui a pouco eu volto.